Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, não sei que dia que é hoje, gente. Segunda-feira, dia 16. Segunda-feira, acho que é dia 17. São 6h20 da manhã, acabei de acordar, dei uma geralzinha na cozinha. Roberto já acordou, não tá muito bem. Ele fez exame de endoscopia e deu uma gastrite leve nele. Porém, ele não consegue comer, ele ficou o dia inteiro sem comer. O dia inteiro, entre aspas, né? Ele comeu uma coxinha, ele comeu um pouquinho de macarrão, comeu uma fruta, mas nada demais. E hoje ele tem uma consulta pra saber o que que tá acontecendo no estômago dele e por que que ele não consegue comer. Blanca tá bem também, já tá comendo bem, tá seletiva ainda, né? Mas já tá comendo bem, já tá tranquila, já tá sossegada. E eu estou quase boa, como vocês podem ver, a minha garganta está quase boa. Estou só com um pouquinho de tosse, um pouquinho de sujeirinha aqui na garganta. Mas nada que não dê pra resolver no passar dos dias. Então é isso, pessoal. Bora, bora, bora seguir mais um dia com a Bete Monteiro, tá bom? Mostrar a cozinha pra vocês. Vocês ignorem a pia. Então, loucinha guardada, porque tava aqui pra enxugar. Aqui tá tudo em hora e vou fazer feijão hoje. Aqui tá a loucinha de ontem à noite. E vou fazer o meu café da manhã e já volto com vocês, tá bom? Vou fazer meu café da manhã, ver o que que o Roberto precisa, que ele já acordou. E depois eu volto falar com vocês, tá bom? Beijo! Bom, pessoal, eu lavei esse tanto de roupa ontem e daqui a pouco eu vou recolher. O Roberto segue reclamando do estômago, mas conseguiu tomar café. Vamos ver o que acontece daqui a pouco. Daqui a pouco eu venho tirar essa roupa aqui e falar com vocês. Bom, pessoal, já são 15 para as 11 e o Roberto conseguiu tomar uma vitamina de abacate, que é muito bom, e foi pro médico. Agora eu vou pôr esse feijão pra cozinhar e vou fazer um arroz. E hoje vai ter arroz, feijão e carne moída, o básico. Então, pessoal, o Roberto foi pro hospital. Ele não tava nada bem quando ele saiu daqui. Eu não pude ir no hospital com ele, porque a Blanca tá resfriada. Eu também tô resfriada. Então, quanto menos gente for no hospital, melhor. E eu perguntei pra ele se ele chegou bem, até agora não respondeu. Ele falou que talvez nem conseguisse chegar no hospital, mas ele é um pouquinho exagerado. Eu sei que ele tá se sentindo muito mal, mas se Deus quiser, ele vai voltar bem do hospital. Ele tá tomando remédio pro estômago, mesmo assim, ele não tá conseguindo ingerir muita coisa. E agora ele tomou uma vitamina de mamão, de abacate com leite, um pouquinho de açúcar. Conseguiu tomar toda a vitamina, graças a Deus. Agora eu tô fazendo arroz, feijão e tem carne moída na geladeira já. Porque na sexta-feira, ou na sexta-feira ou no sábado, no sábado, tinha que fazer carne moída. Eu estava esperando ele fazer, porque ele cozinha aqui em casa, né, algumas coisas. E daí quando ele chegou, já era tipo nove horas. Aí eu fui tomar banho. Aí eu falei assim, pra ele, você não vai fazer a carne moída? Ele falou assim, olha, eu não tenho condições nem de levantar da poltrona. Aí eu falei, não, fica tranquilo que eu vou lá e faço a carne moída. Eu já tinha tomado banho, mas em todo caso eu fiz a carne moída. Pra quem não sabe, eu não gosto de cozinhar e dormir com cheiro de comida. Aí eu fui, fiz a carne moída, eu tomei um banho básico e fui deitar. E agora hoje é o que eu falei pra vocês. Ele tá lá no hospital, vamos ver o que o médico fala, vamos ver o que remédio o médico vai receitar. Vamos ver se ele melhora, né, gente? Porque tá devagarzinho, mas eu e a Blanca, pelo menos, estamos nos recuperando. Ele que não consegue se recuperar. Mas na sexta-feira, né, como eu falei pra vocês, ele já tinha melhorado um pouquinho do estômago e já começou a avançar as panelas. Só que aí regrediu de novo. Então, fazer o que, né? Agora é só esperar. Não tem o que fazer. Então, pessoal, feijãozinho, feijãozinho não, arrozinho já tá pronto. Feijãozinho da hora também já tá pronto. Agora é só esperar o Roberto chegar pra ver se ele vai querer comer alguma coisa. Cozinha tá limpa, louça tá empilhada. A hora que ela secar, eu recolho ela e coloco no armário. E eu vou descansar, agora que eu estou morrendo de canseira. E eu vou ter que esperar o Roberto chegar. A hora que ele chegar, ele vai chegar com laranja. Aí, provavelmente, eu vou comer um pouquinho de arroz e feijão, porque eu tô fanhosa ainda, por causa do resfriado. Então, provavelmente, eu vou comer só um pouquinho de arroz e feijão e vou tomar um copão de laranja. Isso aí, gente. É um dia após o outro, devagarzinho, a gente vai melhorando. Deixei lá agora. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Hoje já é terça-feira. São seis e meia da manhã. Ontem, depois que eu filmei pra vocês, a Blanca não tava muito legal. Ela tava muito mole, com muito sono, muito chorona. O Roberto chegou pra almoçar. Ele almoçou bem pouquinho. Ah, ele voltou da endoscopia, ele voltou do médico, graças a Deus. O médico falou que ele tá com gastrite leve. Então, ele tem que tomar medicação de manhã, de jejum. Tem que tomar medicação 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes da janta. Tem que selecionar muito bem o que ele vai comer. Não é tudo o que ele vai poder comer mais. E aí ele ficou todo feliz, né? Então, a gente tava feliz. E daí a Blanca, assim, viu que eu tava trabalhando, que o pai tava trabalhando e ela ficou triste. Começou a chorar do nada. Porque ela tava se sentindo culpada, porque o pai e a mãe estavam precisando trabalhar, entre aspas, né? Trabalhar em casa. E ela queria colo e não tinha colo de ninguém. Aí, tudo bem. A gente terminou que tinha que terminar rapidinho pra poder conversar com ela. Aí, eu falei assim, pro Roberto, você não trouxe nada pra ela comer? Porque ela não tá legal pra comer filé de frango. Ele falou assim, ele falou não. Ela vai comer filé de frango, porque eu não trouxe nada. Eu não tive condições de trazer nada. Aí, tudo bem. Fiz o filé de frango pra ela, tudo. Ela comeu. Comeu um só. Eu fiz três. Ela comeu um só. E daí ela começou a chorar. Chorar, dizer que ela não sabia o que ela queria da vida. E que ela tava deprimida. Coisas que todos os jovens estão falando agora, né? Que ela tava deprimida e coisa e tal. E daí, tudo bem. Aí, eu falei assim, você quer ir pra Global comprar um caderno? Quero. Quer ir comprar um pijaminha? Quero. Aí, nós fomos rapidinho pra Tibaia. E ela tava morrendo de sono, gente. Morrendo. Pensa numa pessoa que tá caindo de sono. Por isso que ela tava muito chorona. Aí, no fim da sua minha Tibaia, eu fui numa loja de manicure. Não comprei nada. Eu comprei só três pincéis. E por isso que eu não mostrei nada pra vocês ontem. Comprei três pincéis só. E daí, eu... E daí, a gente foi pra Tibaia. Aí, eu comprei os três pincéis. Aí, quando eu tava na loja de comprar roupa, ela passou mal. Não caiu. Ela simplesmente não tava em condição de ficar em pé. Ela queria deitar. Aí, o Roberto falou assim, ó. Larga a mão de Global. Larga a mão de pijama e vamos embora pra casa. Aí, nós viemos embora pra casa, ela dormindo. Aí, nós viemos pra casa, aí passamos no mercado, compramos queijo, presunto e pão pra ela fazer misto quente. Só que chegou aqui em casa, foi pra ela sair do carro. Ela deitou na cama, gente. Vocês não tem noção. Era mais ou menos umas duas horas. Ela dormiu até as cinco horas da tarde. Ela tava muito cansada, muito cansada. Aí, na hora que ela acordou, ela levantou com uma fome. Aí, ela fez lanche. Aí, ela comeu o lanchinho. E aí, ela ficou bem. Aí, dormiu bem. Aí, ficou tranquila o resto da tarde. E agora, a gente tá combinando de ir pra Tibaia de novo. Comprar um pijaminha pra ela. E comprar umas coisinhas que ela quer comprar lá na Global. Porém, nós vamos comprar um negocinho dela na Global. Mas, tem que ver que dia que o Roberto tá disponível pra ir. Porque o Roberto, apesar dele ter ido no médico. Apesar dele não ter nada e tá tomando os remédios. O médico falou pra ele tomar remédio. Três meses. E, depois desses três meses, se não tiver resultado nenhum. Volta lá e começa a fazer os exames de novo. Então, resumo. Ninguém sabe o que o Roberto tem. Só sabe que não é... Gente, desculpa. Eu tô tossindo. Porque eu tô um pouquinho resfriada ainda. Só se sabe que ele tá com estômago ruim. Mas, ninguém sabe dizer por quê. Porque não acusa nada nos exames. Tudo dá certo. A única coisa que tá ruim nos exames é a gastrite dele. Então, ele vai ter que tomar muito cuidado com o que ele come. Ele vai ter que tomar muito cuidado com o que ele bebe. Porque o estômago dele está muito frágil. Então, é isso, pessoal. Vim falar bom dia pra vocês. Já arrumei a cozinha. Aproveitei que tá todo mundo quietinho. Já arrumei a cozinha. Já vou tomar meu café. E, daqui a pouco, eu venho falar com vocês. Mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha. Então, a minha cozinha tá assim, razoavelmente limpa. Tá bagunçadinha. Porque, né? A gente mexe na cozinha o dia todo. Então, não vem se lavar louça. Não vem se guardar louça. Não vem se enxugar louça. Então, essa é a minha vida. Minha realidade. Então, vamos ver o que que rola hoje. O que que dá pra mim fazer hoje. O que que a gente vai fazer. E é isso aí, gente. Gente, é um dia após o outro. É a gente sobrevivendo um dia após o outro. Não tem o que fazer. É ter paciência, né? Que o Roberto tá precisando de mim. A Blanca também tá precisando de mim. Então, às vezes, os dois precisam de mim no mesmo tempo. Então, às vezes, é muito complicado atender os dois ao mesmo tempo. Mas, tá tudo bem. Tá tudo em ordem. Eu dou conta de tudo. Não, eu não dou conta de tudo. Chegar uma hora que eu falo, ó, espera na fila que eu tô cuidando do papai. Espera na fila que eu tô cuidando da Blanca. Então, é isso aí, gente. Não adianta se desesperar. A gente tem que tentar dar conta no máximo que a gente pode. Tá bom? Então, eu vou tomar meu café agora. E depois, mais tarde, se tiver alguma novidade, eu venho falar com vocês. Tá bom? Beijo. Bom, pessoal. Aproveitar que eu tô aqui sozinha. E agora, já sei que eu só falei bom dia pra vocês e não mostrei mais nada. Mas é que tá muito complicado mostrar as coisas aqui em casa, gente. Muito complicado. Roberto precisando muito de mim. Blanca precisando muito de mim. Eu tendo que me virar em três pra conseguir cuidar dos dois. E ainda começou uma alergia na minha mão faz um tempo já. E a alergia é do alongamento. Não é nenhuma profissional que fez errado na minha unha, nada. Eu também tava fazendo certinho na minha unha. Só que, pra quem já me conhece, sabe que eu tenho alergia a produto de limpeza. Eu tenho alergia a qualquer produto de limpeza, eu tenho alergia. Por isso que eu uso luva. E aí, eu descobri que o alongamento também me dá alergia. Que é a famosa dermatite de contato. Então, o que aconteceu? Eu venho lutando, faz uns dois meses com essa alergia, pra ter certeza que era do alongamento mesmo. E agora, finalmente descobri que é do alongamento. Então, eu queria fazer alongamento na minha mão e não vou poder. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu fui no... Eu fui duas vezes na emergência. Primeira vez eu fui, tomei uma injeção antialérgica no bumbum. Salo rápido. Aí, quando ela praticamente tinha salado, quando eu fazia mais ou menos uns 15 dias que eu tinha tomado injeção, eu fui e tentei fazer dos dois dedos. Aí, eu fiz dos dois dedos. No dia, não deu nada. No dia seguinte, amanheceu uma pequena bolinha, assim, embaixo da unha. Fui, já arranquei tudo o alongamento de novo. E aí, não tem jeito. Começou a dar... Começou a dar... Começou a dar alergia, tem que tomar injeção, tem que tomar remédio anti-alérgico. Porque a alergia não vai embora só de você tirar alongamento. Então, tem que tomar remédio. E aí, eu coloquei só nessas duas mãos aqui. E aí, quando foi... Eu coloquei o alongamento no sábado. No domingo. Não, no sábado. No domingo. Eu não sei, gente. Só sei que na segunda-feira, eu acordei com esses dois dedos bem vermelhos. E aí, eu fiquei desesperada. E aí, eu fui. Falei pro Roberto que eu precisava ir no médico. E eu não contei pro Roberto porque que eu tava com alergia. Porque a primeira vez que me deu alergia, deu alergia não só na mão, mas deu no corpo inteiro. Aí, eu tomei uma injeção. Depois, essa última vez agora, eu tomei duas injeções no bumbum. Então, eu resolvi parar com esse negócio do alongamento. Mas, gente, não vamos generalizar, tá? Alongamento é muito bom pra quem não tem alergia, tá? Alongamento é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito prática, é uma coisa que eu queria muito na minha vida. Só que não é pra mim, porque eu tenho alergia. Então, não foi nenhum profissional que fez serviço errado na minha mão. Não foi nada disso. É só você procurar. Se você tiver vontade de ter um alongamento, é só você procurar uma profissional maravilhosa, boa, que faça um alongamento maravilhoso, que nem eu encontrei na minha vida. Só que eu não dei certo, porque a minha unha tem alergia. Porque a profissional que fazia minha unha, ela tem a agenda lotada, graças a Deus, tá? Então, fique claro. Não foi culpa de nenhuma profissional e nem culpa minha. Foi que meu corpo tem alergia, não tem o que fazer. Então, agora hoje eu saí, fiz uma compra que eu tava precisando, comprei remédio. Fiz umas comprinhas de coisas básicas que eu tava precisando mesmo. E eu não mostrei, porque tá a maior correria aqui em casa, então não deu nem pra mostrar, porque hoje é terça, ontem na São Patibaia era pra gente comprar pijaminha pra blanca, era pra gente comprar um tipo de um caderno que é de desenho pra blanca e ela não tava bem ontem, ela dormiu de dia. E hoje, gente, ela tá dormindo de dia de novo. Hoje é o último dia do antibiótico dela. E ela tá dormindo bastante, ela não tá comendo bem, ela já era um pouquinho seletiva, agora ela tá um pouquinho pior. Mas, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu creio que, depois que ela terminar de tomar os antibióticos, aí ela vai começar a comer, assim, 100% de novo. Não tô dando feijão pra ela, porque tem muita gente que sabe que eu faço feijão e tiro o feijão da panela sem tempero, só coloco sal e dou pra ela. E aí ela almoça feijãozinho puro e é o jeito dela se alimentar. O Roberto, apesar dele tá tomando os remédios, deu gastrite, não falei pra vocês, né? Que deu gastrite. Deu gastrite e, apesar disso, ele, tipo, sai, trabalha um pouquinho e volta. Sai, trabalha um pouquinho e volta. Então, agora eu aproveitei que ele saiu pra trabalhar um pouquinho e vim finalizar o vlog pra vocês. Vim finalizar o vídeo pra vocês. Porque não é nem vlog, é vídeo de bate-papo. Pra vocês verem o que tá acontecendo aqui em casa. E aí eu comprei o remédio anti-alérgico, vou começar a tomar. Mas por que você não começou a tomar ainda? Porque o remédio é de 12 em 12 horas. Então eu vou tomar 9 horas da noite e tomar 9 horas da manhã. Porque eu não quero ficar picando o horário, tipo, comprei 11 horas da manhã e vou tomar 11 horas da manhã. Não, não é isso que eu quero. Eu quero tomar num horário que seja confortável pra mim. Então 9 horas hoje eu tomo o remédio. E quando for 9 horas da manhã cedo, eu já ponho despertador e lembro de tomar o remédio de novo. E aí dessa vez eu não... Ó, essa última vez não foi nem que eu pus o alongamento. Foi que eu limpei aquele imóvel que eu comprei. Vocês lembram aquele imóvel que eu comprei? Vou deixar aqui no link, nos cards aqui. Foi que eu limpei aquele imóvel porque o gel vazou dentro do imóvel. E eu tive que limpar ele. Só que eu não usei luva pra limpar ele. Eu usei só álcool 70 e muito papel toalha daquele resistente. Então eu limpei bem a gaveta, deixei bem limpinho, bem tranquilo. E depois eu joguei fora, lavei a mão e falei, não, agora tá tudo bem, né? Mas não é assim, gente. Eu não posso mais fazer alongamento. Eu vou ter que ou doar ou vender os meus produtos. Já tem uma pessoa interessada em comprar os meus produtos. Então eu vou vender pela metade do preço, né? Porque essa pessoa que vai comprar é maravilhosa. Vou vender pela metade do preço e vou ficar quietinha. O meu imóvel vai ficar ali pra mim ter algodão, pra mim ter acetona, pra mim ter um esmalte, alguma coisa assim. Pra mim ter minhas pomadinhas, meus remedinhos. O imóvel não vai deixar de ser útil pra mim, não. Eu já guardo remédios ali, já guardo algodão, já guardo algumas coisas ali. E o que for de fazer alongamento, infelizmente eu vou ter que me livrar deles. Mas é por um bom motivo. Eu tenho fé em Deus que é por um bom motivo. Então é isso, pessoal. A minha cozinha tá mais ou menos bagunçada, mas eu não vou mostrar agora, gente, que eu tô muito cansada. Tá muito calor aqui e eu tô muito cansada. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Desse vídeo de bate-papo. E espero poder gravar amanhã. Hoje é terça-feira, amanhã é dia de pastel. Espero poder gravar amanhã pra vocês novamente, tá bom? Se eu não gravar amanhã pra vocês é que o negócio tá bem complicado, que não tá dando nem pra mim gravar vlog. Porque teve umas coisas que aconteceram aí. E aí o Roberto, além dele tá com a gastrite, ainda ele tá fazendo tratamento, só que ele continua passando mal, continua não conseguindo dormir à noite e continua com muita falta de ar. Então se eu der um tempinho com os vlogs, é porque eu tô cuidando deles. Então fica meio complicado pra mim fazer o vlog e cuidar deles ao mesmo tempo. Porque a Blanca agora tá dormindo. Ela dormiu, era o quê? Umas duas, umas três horas que ela dormiu. Acho que agora ela vai até umas seis horas, mais ou menos. Aí o Roberto vai trazer alguma coisa diferente pra ela comer. Aí ela come e depois ela fica de boa até a hora de dormir. Aí na hora de dormir, ela dorme bem tranquilo. Aí amanhã tem pastel, vamos ver se ela consegue comer pastel, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado da minha companhia, gente. Isso aqui não é nem vlog, isso aqui é vídeo, é vida real. Consegui arrumar as camas, não consegui lavar o banheiro hoje. Tive que resolver os negócios na rua. Então eu já tive que sair, já tive que levar a Blanca junto, pitadinha. E eu saí com ela de carro. E aí eu desci com ela a pé. Porque eu saí pra mim comprar um negócio que eu tava precisando. E aproveitei também pra comprar uns docinhos pra ela, pra ver se ela se animava um pouco. Só que chegou na descida aqui de casa, ela falou, mãe, não aguento mais. Falei, eu sei, filha, você tá cansada, né? Ela falou, tô. Então ela tá dormindo das 3h às 6h da tarde. A hora que o Roberto chegar com alguma coisa pra ela comer, aí é que a gente vai acordar ela. E a gente tá tomando muito suco de laranja, muito suco de laranja, pra poder melhorar, tá bom? Então, pessoal, pra quem ficou até aqui, agradeço muito pela companhia, tá? Agradeço muito pela companhia. E se vocês quiserem, eu faço vídeo pequenininho, contando pra vocês como é que tá o nosso dia a dia. É só deixar aqui nos comentários que eu faço vídeo pra vocês, contando como que tá sendo o nosso dia a dia. Só um vídeo mesmo, assim, sem cortes, sem... do jeito que tá aqui. Se vocês quiserem que eu faça todos os dias um vídeo rapidinho, dizendo como é que a gente tá, eu faço, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus, e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Obrigado. Obrigado.